E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez eu quero mostrar como que você pode descobrir a sua senha que você deixou salva aí no seu telefone aí na sua conta Gmail então muitas vezes você utiliza aí diversas vezes a sua conta, mas você não sabe qual que é a sua senha, você já esqueceu, já tem muito tempo que você criou essa conta mas tem como você saber, então pra você descobrir isso eu fiz esse tutorial atualizado, já que eu gravei já tem um tempo, já tem mais de dois anos ali e algumas coisas podem ter mudado e tem como mostrar pra você de uma maneira mais simples então quando você entrar aqui, o que você vai fazer? Você vai procurar suas opções de configurações, ou diretamente ali no Gmail, dá pra fazer isso também mas você vai procurar a opção de configuração do seu telefone, você vai descer até encontrar onde que tá escrito Google serviços do Google, nessa tela vai aparecer onde que tá o seu e-mail, se você tem mais de uma conta nesse local, o que você vai fazer? clicar na setinha que aparece à frente e alterar a conta, se é nessa conta mesmo que você tá procurando e tudo mais você pode clicar em gerenciar sua conta Google, agora, onde aparece nisso, informações pessoais, você vai arrastar pra direita até encontrar a opção segurança, então clicou em segurança, você precisa descer até encontrar a opção gerenciar senhas no caso aqui na minha conta tá escrito gerenciador de senhas, vai depender também da versão que você tá aí do Android na barra de pesquisa, você pode digitar account, então vão aparecer algumas opções pra você, e basta você clicar aqui em google.com ou account, depende de como tá escrito aí no seu aparelho, a tela provavelmente ficou preta, porque tá me pedindo a senha do aparelho das contas do Google, tem duas opções, tem uma que eu uso desktop remoto, tá me mostrando na parte superior e em relação ao meu e-mail, né, que eu posso ter esquecido a senha, eu tenho aqui ó, minha senha do Google procurando aqui embaixo, eles têm as opções aqui pra poder procurar, então eu posso vir e clicar nesse olhinho que vai aparecer a senha, então pessoal, dessa maneira, quando você clica no olho, você consegue visualizar qual que é a sua senha então é bem fácil, é bem tranquilo, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira e desse jeito você consegue recuperar aí a sua senha, né, diretamente aí pelo seu aparelho celular então se você havia perdido a sua senha e tava aí desesperado procurando e utiliza seu aparelho aí todo dia você vai conseguir pegar a sua senha aí de maneira bem tranquila então espero que você tenha gostado, valeu, muito obrigado e eu te vejo num próximo vídeo, até mais!